Olá, boa tarde, gente. Sábado, sábado, acho que, deixa eu ver, 17 horas e 18 minutos. Ai, vim agora, gente, porque foi agora que passou um pouco frio, tomei um banho bem quente, foi como eu pude afastar o frio. Não lavei o cabelo, porque tá muito frio, e esse negócio da gente lavar o cabelo de tarde, assim, final de tarde, se bem que eu seco, né? Mas como eu lavei ontem de manhã, não tem porque eu tá lavando hoje, né? Um dia sim, outro não tá bom. Se bem que pra mim, tomar banho e não lavar o cabelo, parece que eu não tomei banho. Mas tô limpa e cheirosa. Ai, minha gente, gente, dia de sábado é o dia que eu, né, tenho tempo de ver, assim, alguns vídeos que eu não costumo ver. Juro por Deus, gente, eu não costumo ver. Tem muita gente que chega assim pra mim, Madu, vai lá, vai lá, que tão falando de ti, ah, deixa, depois eu vejo, né? Mas é aquilo, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem gente que pensa, viu? Juro, juro, juro mesmo. Tem gente que pensa que eu acho ruim que façam resenha dos meus vídeos, né? Porque, assim, eu gostaria, se a pessoa vai fazer resenha da Madu, teria que ser da Madu, não dos vídeos que a Madu faz, né? Se a pessoa tá fazendo vídeo, conteúdo com os vídeos que a Madu faz, é porque a pessoa não tem competência pra fazer um vídeo próprio. Vocês não acham? Pois é, né? Aí tem pessoas, né, eu vi um rapaz aí... Olha, não dá nem pra ser feliz, né? Eu não vou nem, nem, nem entrar em detalhe, porque quer biscoito. Eu não vou dar biscoito, não. Não dou, não. Olha, quando é merecedor, eu dou biscoito, sim. Dou. Eu peço pros meus inscritos falarem nisso, minha gente. Tem o Messias Menezes, viu? Ele é técnico em eletrônica. O Messias Menezes tem um canal onde ele ensina passo a passo todo tipo de concerto, de televisão, de micro-ondas, de geladeira. Ele, olha aqui, se você tiver interesse, vá lá. Se você tiver interesse, vá lá, porque é uma pessoa sensacional, uma pessoa simpática, muito simpática mesmo, minha gente. Olha, vocês não têm noção. E assim, ai, porque minha televisão tá com a lista assim, assim. Se você botar lá no comentário, querendo saber o que que tá acontecendo, ele lhe explica direitinho. Ele lhe diz até quanto custa o concerto pra depois você não ser enganada, entendeu? Então, assim, a pessoa não vai ser enganada quando vai levar o seu eletrônico numa autorizada, já tá sabendo o que que tá acontecendo. E isso facilita muito a gente. Então, vá lá, canal Messias Menezes, né? Tudo em eletrônica. E tem a Sheila Bessa. Gente, é uma querida. A Sheila Bessa, ela é do Amazonas. Ela posta cada vídeo bacana, cada vídeo gostoso. E a voz dela, a voz dela é delicada. É uma voz gostosa. Ela, olha, vocês vão adorar, tá bom? Sheila Bessa. É uma linda e cheirosa, um brilhante maravilhoso. Vai lá, conheça, se inscreva. Diga que foi pelo canal de Madu Prado. É isso aí, então, gente. Mas deixa eu contar aqui uma coisa. Essa gente que gosta de fazer vídeo... Ah, e tem mais. Tem gente aí que quer saber. Tá pedindo. Se alguém souber alguma coisa de Madu Prado, que é pra avisar... Ó, tá bravo. Mas há quem vende qualquer coisa. Por mim, a única coisa que eu tenho que dizer pros meus fãs, porque essas pessoas são fãs. Esses aí são fãs mesmo. Então, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Certo. Gente, eu vi um vídeo do Romero das Artes, né? Fazendo um peixe lá no seu Edson, com pirão e tudo. E daí, no final do vídeo, ele tem sempre que dar o show dele, né? Falando que tem gente que bota uns comentários maldosos. Ô, Romero. Turma aí. A turma da plataforma. Todo mundo. Não é só a Raiz Isabel, não. É todo mundo. Vocês aí que me assistem, que têm canal. Minhas colegas mesmo aí que assistem, que têm canal. Eu vou dizer aqui uma coisa. Assim como tem aquele inscrito que vem no seu canal e lhe faz elogios, tem, sim, aquele inscrito que vem no seu canal e diz coisas com você. Tem que existir. Se fosse por isso, vocês estão vendo aí a política. Cada um tem uma opinião diferente para cada um dos que vão aí se candidatar a presidente. Cada um é vereador, é deputado. Cada um tem a sua opinião diferente. Gente, eu respeito a opinião de todo mundo. Né? Eu respeito a opinião de todo mundo. Agora, tem gente que acha ruim que as pessoas vão lá e botam comentário que não gostou daquele vídeo, que não gosta da pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a fazer tudo aquilo que a pessoa quer ouvir. Porque eu sou o tipo da pessoa, gente. É por isso que eu digo para vocês e juro para vocês. Se tivesse uma Bíblia aqui, eu ia botar na mão. Eu só sei que tem gente falando de mim porque vem aqui falar. E eu não vou dar bola. Não vou dar bola. Porque assim, ó, esse negócio de você querer combater, e a pessoa fala lá e eu falo daqui, isso aí fica muito chato, fica muito nojento. Meus próprios brilhantes já me disseram, Madu, não responde. Dá calado com uma resposta. E é isso que eu vou fazer, minha gente. Eu não vou estar me estressando, eu não vou estar... Ai, minha agonia, de jeito nenhum. Olha, fale de mim. Fale bem ou fale mal. Mas fale a verdade. Não inventem, né? Não inventem. Inventaram aí que meu marido é cozinheiro, lava prato, lava roupa. Ele não faz nada disso. Mas se ele fizesse, é da conta de quem? É da conta de quem? É só nós dois aqui. Um varre o pátio, ele é, sim, ele é, sim, é o responsável por varrer todo o pátio, limpar lixo, botar lixo na rua no dia do lixeiro. Ele... É só nisso que ele me ajuda? Agora, faxina de casa? Ele vai fazer faxina? Lava prato? Ele vai lavar prato? Ele lava de vez em quando? Ele pega o prato dos cachorros tudinho aí, ele faz uma faxina, faz uma faxina na casa? Aqui ninguém tem inútil, não. Nem ele, nem eu somos inúteis. Ou vocês queriam que eu fosse casada com uma pessoa inútil? Porque meu marido não é inútil. Ele é uma pessoa muito ágil, ele sempre trabalhou. Não é desses aí que vivem coçando o saco, botando o saco acropado em cima de uma coisa de bicicleta, roçando o saco nas pernas pra cima e pra baixo, não. Eu vejo muita gente aí querendo ser machão e é galhudo. É galhudo. Aí o machão. Meu marido não é machão, não. Tá aqui dentro de casa, ó. Aposentado, bem aposentado. Viu? É isso aí. É a única resposta que eu tenho pra dar pra vocês. Eu não tenho marido pra ser empregado meu, não. E nem eu sou empregada de homem. Cada um aqui tem sua função. Agora, se na casa de vocês é diferente, é problema de vocês. Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, assim como vocês. Não tem nada a ver com a minha. Se o meu marido um dia... Ah, quem dera que ele soubesse cozinhar. Ah, quem dera. Ah, quem dera. Porque aqui a maioria dos gaúchos sabe cozinhar. A maioria dos gaúchos gosta de ir pra cozinha. Eu tenho o meu cunhado, que ele é um, assim, um cozinheiro de mão cheia. Quando nós vamos passear na casa deles, quem vai pra cozinha, quem vai pra churrasquera, quem faz as coisas é ele. E nem por isso ele deixa de ser macho. É, mas é assim, né? Tem as opiniões. E aí? Né? Agora, querem que eu exponha a minha vida? Querem que eu faça alguma coisa pra... O meu canal é de fofoca, é de resenha. Eu tô aqui pra cuidar a sua vida. A vida de vocês. Agora, tem certas vidas aí, ó. Pode passar reto que eu... O que não me dá lucro, eu tô... Tá bom? É pra vocês mesmo, tá bom? E é isso aí, tá? Então, aí lá no vídeo do Romero, o Romero chora, me engano, porque tem gente que tem coração ruim, porque botam uns comentários cabeludos, por isso... Rapaz, é o seguinte, Romero das Artes, é o seguinte, a partir do momento que você virou um youtuber, que você postou tudo que você faz na telinha, se alguém não gostar, vem e fala. Vem e fala. Porque nem tudo que vocês postam, nem todo mundo, é a favor daquilo. Tem que ter o respeito. Tem muita gente que me detona, porque eu falo do pessoal de Rainha Isabel. Mas tem muita gente que adora. Tem gente que é daí, que mora em São Paulo, que mora no Rio de Janeiro, que mora do outro lado do mundo, e diz assim, Manu, eu nem assisto os canais de Rainha Isabel, eu espero você botar o seu vídeo, porque eu sei que eu vou ter notícia de lá. E é isso aí. Sabe por que tem muita gente que deixa de assistir vídeo aí de vocês? Porque é repetitivo. É a mesma coisa. A coisa mais difícil, Romero, das artes, é tu fazer um vídeo que no final não tem uma choradeira. Sempre tem uma choradeira. Gosto muito de você, respeito você, lhe acho assim um cara super trabalhador, não vou negar isso, mas nem tudo que você faz agrada, como eu. Nem tudo que eu faço agrada a todo mundo. Nós temos aquelas pessoas que gostam da gente, que nos elogiam mesmo mentindo, mesmo mentindo mais, agora eu vou falar de Gobinha. Gobel agora inventou o tal do quarto do irmão dele. Começou a fazer, estava ele lá, hoje ele começou um vídeo dizendo que tem muita gente ruim, tem aqueles que ajudam, aqueles que não ajudam, tem aqueles que falam demais, o que falam demais eu tenho certeza que sou eu. Aí o milindroso, o Arnaldo Colatino, o Arnaldo Colatino, já foi lá, o Baia agora quer fazer um quarto para ele, no meio lá da plantação dele. Já não quer mais perto do quartinho, onde o... Aí o Gobel começou. Não, não quer mais ali. É lá no meio do mato. Aí eu pergunto para vocês, não é para as pessoas darem? Não é para as pessoas começar a mandar dinheiro para ele para fazer o tal do quarto? Quem é que foi lá? O homem do Pix. Isso é o Arnaldo Colatino. O Arnaldo Colatino se meteu, mas está lá. Quem quiser ajudar o Paixão, está aqui o Pix. Ajudar o Paixão, mas em que, rapaz? Já arrumou a casa dele, já fez o fogão de lenha da casa do Paixão, já arrumou as calçadas, já pintou a casa toda. Quer o quê? Que os inscritos paguem salário para o Paixão? É isso? Ou o pessoal está mandando Pix para o Paixão e está ficando reservado para fazer uma outra casa que eu sei que está para sair? Agora vai vir o Pix do Baia. Vai vir o Pix do Baia. Do irmão do Gobel. E assim vai. E tem gente enganando lá com casa, casa boa, na Rainha Isabel, casa boa. Reformou a casa, reformou a casa. Assim, eu tenho aqui, eu tenho áudios aqui, áudios de três pessoas como falaram que Dona Elma Dona Elma tem sim a casa muito boa, muito boa em Rainha Isabel. Fez sim uma reforma lá para a filha dela morar. Uma menina de 13 anos. 13 anos. Eu não estou brincando não. É 13 anos. Já junta lá com outro caboclo. É desse jeito. Eu chamo caboclo porque lá no Nordeste a maioria chama caboclo. mesmo. Viu? Pois é. Aí, há uns meses atrás, estava ela. Agora ela está inventando que quem morava lá era o ex dela. Como é que não estou? se eu estou sabendo que quando eles se separaram a casa era dela. Ele ficou lá por enquanto. Como é que agora ele saiu? E ela foi lá e fez uma reforma. Ela fez a reforma. com dinheiro da onde? Porque eu estou sabendo que lá no grupo de WhatsApp várias pessoas várias pessoas mandaram um pix para a dona Elma porque assim, eu me lembro muito bem, gente, vai ficar um pouco comprido esse vídeo, mas é um mix de muita coisa que tem lá. Eu me lembro muito bem que teve um vídeo que a Elma mostra nas rachaduras assim, naquele desespero igual como a Vânia fez no dia que ela arrastou algumas telhas dentro de casa para dizer que tudo aquilo era goteira, que dali foi o maior aqui, gente, foi o maior 171 que ela fez e aí ela adquiriu tudo aquilo que ela tem hoje. Ela afastou as telhas para dizer que era que chovia dentro de casa como se chovia na rua. Quer dizer, teve o prazer de gravar tudo aquilo. eu me lembro como se fosse hoje. Aí a Elma aproveitando porque a outra tinha feito aquilo e tinha ganho o que ganhou, vou fazer também. Aí começou a mostrar as rachaduras. Eu me lembro muito bem que o marido dela disse que ia vender o carro para consertar a casa e ela disse que não, que não era para vender o carro. Não, não era para vender o carro porque o carro eles precisavam. Gente, a criatura tem casa na rainha, tem carro, tem mais aquela casa lá e pedindo pix para comprar terreno e pedindo pix para depois fazer a casa. E se não fosse o YouTube, ia viver do quê? Não ia morar na rainha ou ia vender o carro para arrumar a casa? agora me diga, não é exploração? Não é exploração? Gente, eu tenho provas, está tudo aqui, eu tenho provas de tudo que eu estou falando, de tudo que eu estou falando, inclusive de muitos pix que já foram para ela, de muitos pix. Agora me inventou a tal da freira. Quem é essa freira? Mas já está sendo investigado quem é essa tal de freira? Ah, já sim. E outra coisa, no dia que alguém disser para mim que uma freira é desgarrada da sua igreja, do seu convento, para ir morar num... Foi logo para onde? Para a rainha Isabel, para os braços de quem? De Elma. De Elma. O que que a Elma falou logo no início? Ah, eu vou deixar o meu pix para lá, vou ajudar ela aqui. Gente, olha, eu fico assim abombada com a cara de pau, mas com a cara de pau, porque eu fui uma que vim aqui e ajudou, fiz um vídeo para ajudar a Elma, eu fiz um vídeo, mas depois que eu vi a trampa, porque para mim isso ali é uma trampa, dessa freira, e depois a pessoa ainda me falar que a Elma tem uma boa de uma casa na rainha Isabel, que ela podia muito bem morar lá, todo dia mostrando os fios da casa, ela queria o quê? Queria o quê? Que os escritos fossem tudo? Gente, isso aí é só vocês que não entendem que virou uma exploração, que vocês que são inscritos dessa gente aí, vocês estão sendo explorados, porque eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, esses dias eu disse uma brincadeira, eu disse uma brincadeira e aí já tem alguns antenados dizendo que eu estou pedindo, eu falei o seguinte, que eu posso ir em rainha Isabel se os meus inscritos me patrocinar a viagem, né? E brincando eu disse que ia botar o Pix, mas pra quê? Já? Tá pedindo? Olha lá, é moda, ela vai botar, né? Quer dizer, Arnaldo Colatino precisa estar com o Pix, precisa estar com o Pix, Marcelino Colatino precisa estar com aquela caixa postal, ai, quer me mandar o mimo, tá aqui a minha caixa postal, Maduprado, bota a caixa postal, todo mundo cai em cima, todo mundo cai em cima, mas o Marcelino tá lá, Silene tá lá, Rosinha tá lá, tudo com as caixas postal, todo mundo, é todo mundo, precisa? Principalmente seu Marcelino, seu Marcelino não responde a ninguém, não responde a ninguém, você, a coisa mais difícil do mundo, é você ver um vídeo do seu Marcelino ou da esposa dele com coraçãozinho, com algum comentário que ele possa ter respondido? De jeito nenhum, eu sei, nós, nós que temos canal, nós precisamos muito de vocês, aí tem outra coisa, vou mudar o assunto de pau pra cacete, tem um monte de gente se incomodando, porque a Lucinha fala no meu nome lá, hoje mesmo ela fez um suco detox, eu vou fazer sim, viu Lucinha? Aí as pessoas acham ruim porque a Lucinha tá falando no meu nome, manda, manda, se cuida com aquela mulher, gente, vocês é que tem que se cuidar, porque a maldade não tá em mim não, eu tô aqui, eu tô falando a verdade pra vocês verem, vocês não abrem os olhos porque vocês não querem, vocês estão babando o ovo de alguém porque vocês querem, mas vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo enganados, aí quando vem aqui na Madu, que a Madu bota tudo pra fora, ah, mas é muito mal, ah, mas é muito ruim, vocês querem, vocês gostam do quê? Vocês gostam realmente de ser enganada? Pois fiquem por lá, não assistam meus vídeos, porque aqui você não vai ser enganado, aqui você só vai ouvir a real, você só vai ouvir a real, eu não vou estar aqui babando ovo pra algumas pessoas, mentindo, ai, mas o Romero é muito lindo, ai, que coisa linda, um gobel, ai, tu vê aquela casa, ele ganhou, ganhou duas casas, já tá querendo fazer a terceira, porque ele disse que vai fazer um quarto, mas desse quarto vai virar uma casa, só esperem pra ver, é tanto que o gobel já tá com medo de eu falar que ele já começou a dizer que tem muita gente ruim, que não ajuda, mas já, que dali já é me dando uma, entendeu? Se não fosse maduprado, como é que vocês sabiam o que acontecia em Isabel? Como? Vocês não iam saber de nada, isso que vocês não sabem, a metade de um terço, vocês não sabem, tem cada babado, tem cada confusão e gritaria, mas vocês não tem noção, é só aguardar, é só dar um tempo, e mais um recado aqui, Lucinha, Lucinha Rocha, muito obrigado pelo Detox, vou fazer sim, minha filha viu, adorou, viu, achou assim, ó, uma receita super bacana, não, se alguém proibiu você de falar no meu nome, eu tiro essa proibição, porque eu nunca proibi ninguém de falar no meu nome, as pessoas dizem assim, está falando no nome do meu canal, eu lhe dei autorização, olha, tá na mídia, pode falar, falam do meu canal aí, a torta e a direita, porque o meu canal é Madu Prado, Madu Prado tá no nome, aí ó, né, da cambada toda, eu vou achar ruim porque eu acho é bom, porque quanto mais falarem de mim, aí o meu, sabe onde é que saiu o meu canal de tanto falarem de mim? No Google, saiu na pesquisa do Google, e eu agradeço a essas pessoas, falem sim, Madu Prado, falem, porque daí, vou de novo pra pesquisa do Google, e não é qualquer canalzinho, que nem já falaram, que não é um canalzinho, é um canalzinho, mas é um canalzinho que tem moral, é um canalzinho que não tem mentira, é um canalzinho que a dona é alegre, é simpática, é pra frente, né, é autoastral, né, e vivo a minha vida do jeito que eu gosto de ser, feliz, feliz. Então é isso, tá bom, minha gente? Quase meia hora de vídeo, nunca tinha feito um vídeo tão comprido em toda a minha vida, tá bom, minha gente? Então tá, mas depois eu venho com mais, se alguém, se a Elma fizer um vídeo querendo dizer que é mentira alguma coisa que eu falei, eu trago provas, vou mudar a voz e vou botar pra vocês ouvirem, vou botar pra vocês ouvirem sim, porque Madu aqui não vem pra mentir, Madu vem pra alertar vocês, abrir os olhos de vocês, porque eu tive também de olho fechado, eu também tive de olho fechado, é tanto que eu fiz vídeo querendo ajudar, fazendo campanha, e tá aí, tá bom? E é isso aí, pros que me gostam, beijo, abraço, bom fim de semana, e pra aqueles que não gostam também, um cheiro, tomara que... tá bom, deu, tá bom, minha gente, fui, tchau! 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 tchau!